Olá, nós já tivemos um Claramente especial quando falamos sobre sofrimento mental, mas hoje eu quero trazer algumas informações a mais que não tivemos tempo de abordar naquele Claramente. Sejam bem-vindos e obrigado por sua audiência. Sofremos mentalmente devido a alterações no funcionamento cerebral. Mas uma pergunta de difícil resposta nessa questão é, Sofrimentos mentais surgem como resultado de mau funcionamento cerebral ou o funcionamento ruim ocorre por causa de conflitos na vida da pessoa. Parece que é tudo junto. Conseguimos pensar porque circuitos químicos elétricos estão em atuação no cérebro e eles estão ativos devido à circulação do sangue que leva ao cérebro nutrientes para ele funcionar. Por isso, saúde mental também depende do que comemos e bebemos. Sofrimento mental pode ser, então, conectado com aspectos físicos como má alimentação, hidratação insuficiente, sedentarismo, comer em excesso mesmo alimentos saudáveis, poluição do ar, entre outros fatores. Além disso, existem os fatores psicológicos, conflitos interpessoais e intrapessoais que produzem tristeza, ansiedade excessiva, meros exagerados, vergonha e culpa. Quanto ao ambiente social, a violência e crimes, especialmente nas grandes cidades, além de trânsito estressante, poluição sonora, do ar, visual, contribuem para o estresse mental. Portanto, para lidar com sofrimentos mentais, precisamos cuidar de nossa saúde física, com atividade física de preferência ao ar livre, ingerir água pura longe das refeições, respirar um ar puro, submeter-se à luz solar, preferir uma dieta vegetariana equilibrada, um bom sono de noite e eliminar o que é prejudicial à saúde. Além disso, é preciso ver como resolver ou administrar problemas emocionais nos relacionamentos com você mesmo, com as pessoas da sua família, no trabalho, na igreja, com outros parentes, evitando deixar pendente as situações que precisam ser resolvidas. Às vezes, receber aconselhamento profissional e submeter-se a um tratamento psicológico ajuda. Faça o que estiver ao seu alcance para melhorar a sua vida social. Ter amigos é importante. Ajudar pessoas de forma altruísta favorece a cura mental. Pedir perdão, colocar limites, ser paciente, compartilhar experiências e ajudar materialmente o mais pobre contribui para a saúde mental e alívio de sofrimentos. O tratamento psiquiátrico e psicológico varia não só quanto à gravidade da doença, mas quanto ao tipo de personalidade. Tem indivíduos com maior facilidade de entender e aceitar a relação entre seus sofrimentos atuais e os conflitos do passado, o que facilita o tratamento. Isso porque tem outros que não possuem essa habilidade de pensar da causa para o efeito, negam ter sofrido no passado ou diminuem o impacto sobre a sua pessoa daquilo que sofreram bastante lá atrás na vida. Quando no atendimento psicológico o profissional explica a relação entre o sofrimento atual e os conflitos da vida do paciente, ele entende e aceita que boa parte de suas lutas mentais hoje tem relação com os traumas do passado, chamamos essa compreensão de insight. Mas será que o insight é suficiente para promover a cura emocional? Nem sempre. Muitos fazem a conexão entre seus sofrimentos de hoje com fatos dolorosos do passado, ter uma boa percepção disso, mas a percepção pode não ser suficiente para curar. Na verdade, além do insight, além da percepção de possíveis causas do sofrimento mental atual, a pessoa precisa decidir agir de uma forma diferente e melhor. A percepção ou insight ajuda, mas o que ela fará com o que ela percebeu é a chave para a cura ou aprendizado sobre administrar a dor mental. Entretanto, numa mesma pessoa em tratamento psicoterápico, existem momentos de maior percepção e momentos de mais dificuldade nisso. Cada um tem seu tempo para conhecer a causa do sofrimento pessoal. Isso acontece porque lembranças de dor emocional não são agradáveis para ninguém e podemos fugir de pensar no que dói durante muito tempo, podendo se estender por vários anos. Então, a pessoa que sofre mentalmente e que ainda não entendeu a causa ou as causas de seus problemas mentais, precisa ter paciência com ela mesma e pedir a Deus iluminação sobre o que ele acha que ela precisa compreender para melhorar. Deve pedir não só iluminação ou insight, mas também forças para dar uma olhada naquilo que é a fonte da sua dor emocional. E isso não é fácil para ninguém. Nesse ponto de ter ou não percepção de causas da dor emocional, Jesus certa vez comentou algo paralelo a isso quando ele disse assim, eu ainda tenho muito o que dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Isso está em João 16, versículo 12. Ele sabia que os seguidores dele não estavam prontos para perceberem certas coisas sobre eles mesmos. Existem conflitos em nossa mente inconsciente sobre os quais não temos percepção. Inconsciente é o espaço virtual da nossa mente onde estão informações, imagens, pensamentos e sentimentos de tudo o que aconteceu com a nossa pessoa desde que nascemos até esse momento da vida. Não temos acesso a essas informações quando queremos, mas quando estamos prontos para enxergá-las e entendê-las. A Bíblia fala do inconsciente, por exemplo, lá no Salmo 19, versículo 12, que diz assim, quem pode entender os próprios erros? Expúrga-me, tu, Deus, dos que me são ocultos. E também no Salmo 90, versículo 8, diz assim, diante de ti pusestas nossas eniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Então, veja que existe o inconsciente e nele estão muitas respostas sobre os sofrimentos mentais de uma pessoa. O tratamento de doenças ou transtornos mentais varia de acordo com o tipo de enfermidade e mesmo numa mesma doença existem diferentes tipos de tratamento. Por exemplo, a depressão pode ser leve, moderada ou grave. Quando uma pessoa sofre de depressão leve, ela precisa geralmente só de tratamento psicoterápico, não precisa de medicação. Mas quando o nível é de moderada grave e nos casos de depressão grave, com ou sem ideias suicidas, a medicação está indicada para o uso temporário sob supervisão de médico psiquiatra. Uma boa parte dos sofrimentos mentais pode ser melhorada ou resolvida sem o uso de medicamentos. Outros precisam deles, como crises eufóricas da doença bipolar, agitação com delírios e alucinações em pessoas com esquizofrenia, entre outros. Algumas pessoas em tratamento psiquiátrico podem precisar de remédios no momento e não mais necessitar deles ao melhorar. Ou pode usá-los SOS, o que significa só tomar a medicação, em momentos mais difíceis para ela, quando os sintomas querem voltar. Finalmente, é importante considerar que a espiritualidade é um fator muito positivo para auxiliar as pessoas em suas lutas com sofrimento mental. Vários estudos científicos confirmaram que a fé, a frequência a uma comunidade religiosa, a troca de experiência e de crescimento espiritual num grupo, a oração, e para os cristãos, o estudo e a meditação da Bíblia, favorecem a saúde mental e auxilia poderosamente na recuperação emocional. Como seres humanos, nós temos lutas não só por causa de problemas físicos, como uma doença orgânica, ou problemas familiares, ou sociais, econômicos, psicológicos, mas também de origem espiritual. Segundo o relato bíblico, nascemos contaminados espiritualmente, o que significa que já nascemos com egoísmo, orgulho, vaidade, inveja, e esses são problemas para cuja solução se faz necessário lançar mão de instrumentos espirituais, como a oração, o estudo e meditação na Bíblia, a comunhão com pessoas na comunidade religiosa para um aprendizado espiritual, a prática de caridade voluntária, entre outros fatores. Então, se for preciso, siga direitinho o tratamento psicológico e psiquiátrico com o apoio da família. Mas coloque a busca de Deus, o bondoso Criador do Universo, como o número um na sua vida, orando, meditando nas Escrituras, a Bíblia, ajudando outras pessoas que também sofrem, e participando de uma comunidade religiosa que busca sinceramente a verdade, e com isso sua saúde mental poderá melhorar mais rápido e melhor. Bom, por hoje é isso. Um abraço. Até breve.